Paz e Groove, tudo bem? Eu quero atender um pedido aqui hoje que é terra seca, que um aluno meu que faz mentoria aí particular comigo, por conta do canal, né? Ele pediu e aí eu resolvi escrever a cifra, ficou bem legal, ele conseguiu tocar e ele me autorizou de passar essa aula aqui pra vocês também aqui. Então, se você quiser ser mentorado meu também, assim como esse aluno, é só me dizer aqui nos comentários, deixar número ou me procura lá no grupo de WhatsApp do canal, né? Tem um grupo que eu posto aqui, conteúdos gratuitos, tá? Grupo do canal Baixista Católico, então qualquer coisa me procura lá, beleza? Bom, então vamos já assim, sem mais delongas, sem ficar demorando muito, que eu quero te ajudar a tocar essa música, tá? E a gente, como sempre, vai começar do mais fácil pro mais difícil. Então, eu sempre costumo falar o seguinte, se você tocar a nota certa na hora certa, já vai ficar lindo, já vai ficar incrível, né? Como é que você começa a ler isso e tocar a nota certa na hora certa? Lendo o tipo de cifra que eu sempre apresento aqui no canal, tá? Que as pessoas ainda são muito resistentes, mas depois que elas perceberem a importância e a utilidade desse tipo de cifra, Ela nunca mais vai querer aquela cifra daquele site lá, famoso lá, né? Inclusive, eu faço transcrições aqui também pro canal, muita gente me procura pra tirar a música de ouvido e escrever do jeito que eu vou te mostrar aqui, tá bom? Tem maneiras até mais completas, mas vamos lá pra Terra Seca? A dinâmica vai ser assim, ó, eu vou apresentar a cifra e vou cantarolar aqui, eu não sou cantor, tá? Vou cantarolar a melodia pra você reconhecer que tá dando certo, tá? E depois eu vou tocar com o playback dessa música E isso significa o seguinte, que o engajamento desse vídeo vai diminuir por conta disso, que eu tô usando música que não é minha, tá? E por isso você tem que dar aí uma força, deixa um joinha, se inscreve no canal aí, fortalece, tá? Conheça meu curso Baixista Católico também, tudo isso ajuda aqui, me motiva a fazer mais vídeo, tá? Então, esse vídeo aqui precisa ser compartilhado pra ele ganhar a força que merece, beleza? Então, vamos lá, ó, essa cifra vai servir também pra quem toca violão, teclado, porque eu escrevi a cifra mesmo ali, a harmonia, do jeito que tem que ser tocada, tá? Eu não escrevi só a nota ali, tipo, a tônica, né, do baixo Mas, nós, baixistas, vamos entrar na parte B, tá? Então, essa intro que tá escrita aí, não precisa, se você quiser, você toca, mas não precisa tocar O que vai ter ali, né? Vai ter um dedilhado fazendo os acordes de Ré Um, dois, três, quatro Ré com baixo e fastenido, tá? E Sol, dois compassos, ó Então, cada quadradinho desse aí vai significar quatro tempos da música Por isso que dentro de um quadradinho tem um Ré Você vai pensar em um, dois, três, quatro Depois, o Ré com baixo e fastenido também, quatro tempos Depois, o Sol, tá? E aí, mais um compasso em Sol Eu até escrevi, né, muito comum, ter uma porcentagem depois do acorde que você tem que repetir No caso, isso aí é uma convenção na teoria musical, é assim que se escreve mesmo, tá? Não é que eu tô fazendo conta, não Significa que se tem lá o Sol e a porcentagem depois, significa que você vai tocar o Sol de novo Se você não tava acostumado, acostumada com esse tipo de cifra Se acostume, porque é assim que geralmente as pessoas que têm mais experiência leem música Outro sinal que é bem importante na teoria musical é o Ritornel, que tem logo depois desse porcento aí, tá? O que significa isso? Você vai repetir o trecho inteiro que tá entre as porcentagens, tá? Então, Ré, Ré com baixo e fastenido e Sol de novo Dedilhado, tá? Isso significa que não tem letra ainda também Tá escrito Intro Significa que você tá introduzindo a música Quando chega no A, aí sim, é a parte que entra a letra da música, tá? O somente em ti Então, somente em ti Já tô no A E essa parte é igual à introdução Tá? Então, se você tocar na hora certa e no lugar certo Já vai ficar bonito Ou seja 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok? Na versão original ainda não tem baixo Se você quiser Vamos supor No seu ministério só tem violão e baixo Pô, custa nada, né? Você começar já Pode começar, não tem problema Não precisa ficar refém da versão original Na versão original você vai entrar Como eu falei, na parte B Que é a parte do Pois só em ti Não sei se você já tem se acostumado com essa questão das escritas, né? Parte A, parte B Mas só pra você ficar sabendo, né? Como é que funciona Por que eu chamo um de parte A e um de parte B? Porque é como se fossem duas partes na música, né? Duas vibes ali, né? Tem o somente em ti Construirei Quatro vezes isso E depois entra o Pois só em ti Ou seja Entra um outro acorde Uma outra pegada na música, né? Pois só em ti Me ama Ok? Por isso que eu escrevi Parte B Pra você lembrar Que é o Só em ti Se você quiser Imprimir Essa cifra E escrever a letra também Só o comecinho Pra você lembrar Faça isso Como que você vai acessar essa cifra? Lá no meu grupo de WhatsApp, tá? Você vai entrar lá E pedir Se você já tá lá Já deve ter recebido, tá? Se você não tá O link pra convite Tá aqui na descrição do vídeo Então veja bem Pode parecer difícil Sem a letra por enquanto Mas Presta atenção aqui, ó No só em ti Que é onde o baixo entra, né? Então eu tenho Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Duas vezes o si menor, tá? Você vai tocar a tônica si mesmo Depois o lá Um, dois, três, quatro E aí tem uma coisa importante agora, ó Quando entra o lá No próximo compasso Ele divide esse compasso Com o ré, com o baixo e com o fa sustenido Ou seja, dois tempos Pra cada acorde Então como é que fica, ó Lá, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Isso aqui faz uma diferença Danada na música, tá? Então é um lá Inteirinho no compasso aqui Logo depois do si menor Um, dois, três Depois um, dois Um, dois Dois tempos cada acorde Aqui nesse caso Então essa passagem Faz a música ficar mais bonita Faz o baixo ficar destacado E aí você até pensa Nossa, é uma frase Não, isso não é uma frase ainda Isso é apenas uma condução, tá? Uma forma de carregar a música De conectar os acordes Coisa que faz, né? O baixo faz a música ficar mais bonita Tá bom? Então como é que você vai fazer a música Ficar mais bonita, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois Tá? Então é aquilo que eu falei Se você tocar a nota certa Na hora certa Com a duração certa Você não precisa nem de frase Tá? Deixa esse negócio de frase Pra depois que você tiver Segurança em tocar a música direito É isso que eu sempre falo Tem gente que quer Ah, eu quero escala Eu quero campo harmônico Nem consegue tocar ainda As notas na hora certa Então cuidado Estuda ritmo primeiro Estuda duração de nota Compasso Você sabe o que é um compasso em seis? Um compasso em três? Um compasso em dois? Um compasso em quatro por quatro? Você sabia que 90% das músicas Que a gente toca na igreja É quatro por quatro? 90% talvez esteja exagerando Mas você entendeu? Tem estudos que vêm antes Tá? E claro Se você quiser uma ajuda com isso Conta comigo Tem o curso baixista católico aí Tem a minha mentoria individual também Tá? Eu falo isso Porque às vezes a pessoa Quer aprender a tocar uma música Mas ela esquece Que ela precisa de conhecimento prévio Pra isso também, né? Muitas vezes a música Não soa como ela queria Por conta de conhecimentos Que ela ainda não tem Que essa pessoa ainda não tem E não é culpa dela, viu? Ela só precisa de um professor Pra orientar no caminho Tá? Então, ó Pois só em ti Minha alma show descanso Um, dois, só em ti Ok? Eu fiz aqui, então, ó Um sol que durou um compasso O lá que durou um compasso É diferente do outro lá Que durou um e meio, né? Depois eu caí aqui no ré, ó Um, dois Tem de novo Essa brincadeirinha, né? Tem o ré Quatro tempos Depois um ré Que dura dois E mais um ré com baixo Enfrastenido Que dura mais dois Então fica assim, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Que é a volta do só em ti É a segunda vez Que entra o só em ti, tá? Entrou o só em ti? Só em ti Segunda vez Minha alma show descanso Dessa vez, ó Só em ti Dessa vez você não tem a divisão De compassos que tem no outro Tá? Na primeira vez que apareceu o lá Era lá Lá com baixo em ré E é fácil denido Agora é lá E lá de novo Fica os oito tempos ali no lá, né? Então, ó A gente vem aqui Pro lá Agora sol Lá E ré Depois que entra esse ré Você vai tocar uma nota minha aqui Mas eu nem coloquei na cifra, tá? Porque assim, ó Tem ré Aí ré de novo Tem uma passagem aqui com o mi, ó Tá? Só pra você chegar no fá sustenido Que é esse último acorde da parte B aqui Ré com baixo Em fá sustenido Toda vez que você acha a barrinha, né? Você toca a nota que tem do lado, tá? Do lado direito da barri Então Eu vou ficar segurando aqui o fá sustenido, ó Dois compassos Pra entrar o refrão, tá? Que é o E o meu coração Beleza? Antes de eu falar do refrão Vamos tocar um pouquinho Vamos ver a introdução E a parte A Essa parte A Ela vai voltar várias vezes, tá? Já deixando claro que essa música tem 7 minutos de duração Então Eu não vou tocar ela inteira aqui Com todos os detalhes, tá? Até porque depende muito do seu grupo de oração aí Da sua banda Como é que vocês vão fazer a dinâmica, tá? Vocês vão entender como é que é a música inteira Mas A hora que você escolhe Voltar pro A, pro B Enfim Aí é muito do seu Particular ali Do seu ministério, né? A ver como é que tá Tem gente que toca durante 20 minutos essa música Em um grupo de oração e em missas, né? Eu já vi isso acontecendo Então Beleza Ó Agora eu vou tocar Junto com a música mesmo Original aqui E Quando chegar no refrão Eu paro pra explicar Ó lá, ó Agora entrou a introdução Do meu lugar Ré 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 com baixo Faça o nível Sol Tem mais uma volta, ó Ok? Agora vai entrar o A Sol Entrou Tá? Não tem baixo na original Se você quiser fazer uma caminha Uma coisa mais leve, né? Somente em ti Colocarei Minha esperança Somente em ti Construirei A minha casa Somente em ti Colocarei Minha esperança Agora entra o baixo na original Ó Si menor De novo Lá Dividir o compasso Sol Lá Ré Agora dividir de novo Ó Si menor Lá Duas vezes Sol Lá Ré Olha a passagem Agora entrou no refrão Chegamos no refrão No refrão Como eu falei Se você quiser ainda Só seguir Entrar com a tônica No lugar certo Enfim Passagem na hora certa Já vai ficar bonito Como eu falei Vou falar de frase Mais pro final do vídeo Ok? Então vamos lá E o meu coração Dois, três, quatro Um, dois, três Então veja que Nas porcentagens Eu nem preciso atacar A nota de novo Olha a diferença E o meu coração Viu? Eu deixo Meio que a nota soar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois Por quê? Porque deixar a nota morrer faz parte do worship também. Deixar a nota cair. Não ficar atacando toda hora com a mão direita, tá? É, sim, um elemento do baixo no worship, tá? Você tocar e deixar a nota, ó. Ela ir caindo. Muitas vezes, então, você tem dois compassos da nota e você não precisa atacar os dois, tá? Detalhe do detalhe, mas que faz a diferença, ok? Ok? Então, um, dois, três, quatro, um, dois, três, entrou o lá. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Mais uma vez, então, ó. Lá e sol no mesmo compasso. Então, deixa soar o lá, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três. Vai entrar bem na hora que a voz faz. É... Então, o baixo, ele tá cravando ali com a melodia. Aquele momento, né? Fica lindo isso. Então, faça o tenido menor. Seca, anseia pela chuva. Mais uma vez, ó. Deixei. Você percebeu que eu uso, às vezes, o si menor aqui, às vezes, ele aqui? O que acontece é que se você souber só fazer em um lugar, você vai ter dificuldade. Porque, às vezes, a música tá trazendo a digitação mais pra cá. Eu prefiro usar aqui. Às vezes, tá trazendo a digitação mais pra cá. Então, eu prefiro usar aqui. Mas é o mesmo si. Você já estudou o braço do instrumento? Não. Você vai precisar estudar pra melhorar enquanto baixista, viu? É a primeira coisa que você tem que estudar. Inclusive, antes de solos, escalas, slap e tal, estudar o braço do instrumento, é fundamental, tá? Tem esse conteúdo lá no curso Baixista Católico também, tá? Se você quiser se aprofundar, tem lá um negócio bem legal. Então, eu cheguei aqui no si menor, ó. Seca, anseia pela chuva. Tá? Duas vezes o mi menor. Vem, mi, sa, si. Aí, lá. De novo, duas vezes. Tá? Aí, chegamos aqui no ré, tá? Eu vou tocar e já vou explicando, tá? Os detalhes aqui do meio pro final do refrão. Olha lá. Sol. Deixa a nota morreu. Agora. Faça o mi menor. Si menor. Se quiser usar o si menor. Se quiser usar o si menor. Pois eu descobri. Que aqui é o meu lugar. E agora? De novo, ó. Ouviu a passagem? Então, nessa primeira vez, se você fizer essa passagem, vai ficar bem bonito, ó. Ré. Aí, no ré, ó. Passagem usando o mi. Pra chegar aqui no fastenido, tá? É esse aqui mesmo, pelo que eu tô ouvindo aqui do baixo original. Esse fastenido aqui. Mais agudo. Não esse. Tá? Justamente pra você fazer a passagem, ó. Aí, você entra de novo. E o meu coração. Ok? Você viu que eu fiz uma brincadeira ali no si menor, né? Você pode usar o sizão aqui. Eu tô usando um baixo de cinco cordas, né? Então, se você quiser também usar, fica bem legal. É muito comum no worship a gente usar baixo de cinco cordas também, né? Tem umas músicas do Tony Allison ali, por exemplo, que tem bastante, né? Mas vamos ouvir de novo o refrão, ó. Ó a passagem, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Penseia pela chuva. Vem me saciar. Pois eu descobri. Que aqui é o meu lugar. 1, 2, 3. Agora, ó. Solta. Mais uma vez, o refrão. Deseja te encontrar. Como a terra seca. Penseia pela chuva. Vem me saciar. Pois eu descobri. Que aqui é o meu lugar. Vai levantando tua mão. Vou dar uma olhada nessa frase. Se você quiser fazer ela direitinho, é importante que você saiba o tom da música, tá? É importante que você saiba também os acordes que estão andando ali. Vou explicar tudo certinho pra você agora, ó. Quando chegar aqui, então, no Lá, ó. Que aqui é o meu lugar. Você vai cair direto no Ré. Mas você não vai cair nesse Ré aqui, ó. Eu até toquei ele meio que espontâneo aqui. Mas não é esse. É esse aqui, ó. Aqui no agudinho, tá? Então, você vai pegar aqui, ó. Na casa 12, tá? E aí, você vai fazer aqui um mini solo, digamos, tá? Você vai fazer... Por que isso? Presta atenção. A tríade do Ré maior tem como tônica Ré. Fá sustenido é a terça maior, que é um Ré maior, né? E Lá é a quinta justa. Que notas que você tá usando aqui de principais? O Ré no agudo. O Lá no agudo aqui, ó. Então, quinta justa, né? O Ré de novo, que é a tônica. Só passei pelo Mi, mas é só uma passagem mesmo. Porque o interessante é eu chegar no Fá sustenido, ó. E aí, fica bonito, né? E por que essa nota fica bonita nessa ideia aqui desse solo? Porque eu tô tocando a terça maior, ó. A terça maior do acorde, ó. Tocar a tônica e a terça maior aqui, ó. Pra você ver. Bonito, né? Então, ó. Como é que fica? Eu vou com o dedo 1 aqui no Ré. Depois, micropestando aqui com o Lá e o Ré de novo. Uso com o dedo 3 no Mi. Já passando aqui pro Fá sustenido. Pra você ver como é que fica, ó. Bem prático, ó. Aí eu vou usar o próprio dedo 3 aqui, ó. No Lá, tá? Então, você tá percorrendo aqui o braço do instrumento. Precisa entender o braço do instrumento. Aí eu vou, passo pelo Fá sustenido aqui, ó. Com o dedo 1 e fecho aqui com o dedo 2 no Sol. Se eu tivesse tocando as tônicas aqui, sem solo nenhum, tá? Eu teria que tocar igualzinho a introdução, né? O Ré. O Ré com baixo em Fá sustenido. E o Sol, tá? Então, pra chegar nisso fazendo frase, né? Fazendo um mini solo aqui. Eu usei, ó. Ré. A quinta do Ré. A nona, tá? Usei o Ré, a nona. A terça. A quinta de novo, ó. Porque aqui é a quinta do Ré. E aqui também, ó. As duas são nota Lá. Cheguei aqui no Fá sustenido só pra passagem, ó. E aí, eu cheguei aqui no ponto final, que é o Sol. Na nota Sol. No acorde de Sol. O pessoal tá tocando esse Sol aqui no violão, né? Enfim. Então, é importante que você toque, ó. Então. Você tem várias opções pra chegar nesse Lá aqui, ó. Tá? Pode chegar com o dedo 3. Se quiser chegar com o dedo 4. Tá? Eu vou até olhar aqui como é que o baixista faz. Ele chega com o dedo 4. Ele faz, inclusive, o Fá sustenido, né? Faz tudo com o dedo 4. A terça e a quinta também. Eu uso o dedo 3. É comum. É escolha. Questão de escolha. Quando você chega aqui nessa região, qualquer dedo alcança, né? Aí você tem que escolher o que fica melhor pra você. O que dá menos trastejamento. Às vezes o Sol. Então, ó. Entrou a batera. Presta atenção em como a gente conduz aqui, ó. Somente em ti. Ah. Minha esperança. Olha lá. Tem frase rolando já. Uma coisa que é importante você pensar aqui, ó. Tá? Pá. 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 Então combina aí com o seu baterista. Se você tiver. Se você não tiver, é você que vai ter que fazer isso, né? Mas combina uma célula rítmica comum de bumbo pra marcação. Então, na primeira você dá a nota longa. Na segunda, dupla. Na terceira longa. Na quarta, dupla. Pensando em compassos, né? Primeiro compasso. Segundo compasso. Terceiro compasso. E quarto compasso, ó. Então ficou meio uniforme. Primeiro compasso, uma nota longa. Segundo compasso. Duas batidas, né? Dois bumbos. Terceiro compasso. Nota longa. Quarto. Dois bumbos. Deu pra entender? A partir do momento que entra a bateria, a música começa a subir. E aí, a forma dela fica muito na mão da sua banda. Por isso que muitos ministérios têm até microfone de comunicação. Já viu isso? Que a pessoa tá falando no microfone e não sai nas caixas de som. Por quê? Porque ele tá falando com o fone da banda. É muito comum. Inclusive, eu recomendo que você pense nisso. Para o seu ministério. É um grande ganho. Tá? Ganho mesmo. Muito comum nessas bandas. O diretor musical fica com o microfone de comunicação e vai pro refrão. Sobe. Caiu de novo. Então, na forma dessa música aí do DVD aí. Você tem, por exemplo, uma hora em que o refrão é cantado sem banda. Só pela galera. Aí volta. Aí tem aquela subidinha. O tribal da bateria e tudo mais. Não sei o quê. Mas a forma da música já foi. Na hora que entra lá. Somente em ti. Construirei. Tudo que tinha que ter sido ensinado por mim aqui nessa música. Já tinha acabado. Então, agora eu vou focar no quê? Nas frases. Vou dar uma olhada nas frases que aconteceu aqui. Eu anotei algumas coisas aqui. Já falei do bumbo para você seguir. E agora eu vou falar de algumas frases que me chamaram a atenção aqui na música. Para te ensinar também. Além daquela que eu já mostrei. Que vai aparecer de novo, inclusive, na música. Eu vou falar de algumas aqui. Eu anotei uma nos 3h24 aqui da música. 3 minutos e 24. Durante o acorde de sol. Quando está rolando o acorde de sol. O baixista vai e procura. Você pode fazer aqui também. Na corda ré. Mas eu prefiro fazer aqui. Você vai para o lá aqui. Hammer on e pull off. Sol e lá. Fá sustenido e ré. Então fica assim. Se quiser fazer. Sem atacar com a mão direita. Fica bonito. Ou se você quiser atacar. Para ficar bonito isso aqui. Você precisa entrar na hora certa também. Então. Onde que é a entrada? 1, 2, 3, 4. Depois do tempo 4 aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois do tempo 4. No E do tempo 4. Se quiser fazer aqui também. 1, 2, 3, 4. Dá para fazer. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então é isso. Uma outra coisa em relação a frase. Que eu separei aqui para falar com você. É que geralmente no worship. Tem aqueles momentos em que o baixo. Dobra com a melodia. Até ritmicamente também. A gente chama isso de convenção. Fica bem legal. Eu vou explicar para você tocando já. Tem uma parte ali. Uns 5 minutos e 40. Eu anotei. Que exemplifica bem. Agora. Nessa parte do Vem Me Saciar. Fica legal você fazer. Vem me saciar. Tá? Si, lá, sol, fa, seninho, b, mi. Por quê? Porque eu estou usando a escala do tom da música aqui. Que está em ré maior ou si menor. Esses são os tons aqui, homônimos. Que são tonalidades da música aqui. Tá bom? Nessa parte A a música está mais em ré maior. Depois, si menor. Na parte B. Então. E o meu coração. Como a terra seca. Vai entrar agora. Chuva. Vai entrar no mi menor. Vem me saciar. Isso aqui então é uma conexão entre o si menor e o mi menor. Vem me saciar. Fica legal, né? Pois eu descobri lá. Que é o que é o meu lugar. Tá bom? Agora em relação a frase mesmo. Para criar a frase. Você precisa estudar o braço entre ele e o instrumento aqui. Em ré maior. E aí você começa a pensar nas conexões. Então muitas vezes assim. Ah, eu não sei fazer frase. Se você não sabe em que acorde você está. E em qual você vai ir. Quando você fizer uma frase vai soar robótico. Então. Ah, como é que eu faço para conectar o si menor com o mi menor? O baixista lá na original. Ele pensou em. Mas você pode pensar em tipo. Ou sei lá. É uma opção de frase. Ou sei lá. Enfim. Tem muitas opções. Tá? O importante é você saber onde você está. E para onde você vai. Eu estou no si e vou para o mi. Como é que eu faço? Que notas eu uso? Notas do tom da música. Então eu estou no si. O baixista usou isso aqui. Eu poderia usar o contrário. Enfim. Muitas opções. E é assim que você vai criando as suas próprias frases. Né? Vai testando aí. Mas o importante é. Você sabe a escala de uma maneira. Né? Completa. De um lado para o outro. De outro para o lado. Vou para o agudo. O mono grave. E assim por diante. Tem uma sucessão de repetições ali. De refrão. Né? Então. Tem partes em que você vai sair. Tá? Então a banda sai mesmo. E o meu coração. Enfim. Então basicamente é isso na música. Se você ficou com alguma dúvida. Escreve lá no grupo. Tá? Escreve um comentário aqui também. Aqui que eu te coloco lá no grupo. Porque lá no grupo muita gente troca informação. Fica bem legal a dinâmica. Tá bom? E lá você vai ter aí várias informações também. Descontos. Muita coisa legal lá. Vantagens inúmeras de você participar aí dessa comunidade de baixistas. Acho que tem mais de 200 baixistas já lá no grupo. Tá bom? Então se você gostou deixa um like aí para apoiar o meu trabalho. Tá? E se quiser fazer aula também é só me chamar. Um abraço.